A cidade de Maturá, por exemplo, a capital de Maturá, que o Cristian dizia um longo período, não muito longo, mas um período de Maturá, essa capital já existia, com palácios e bulevares e parques e avenidas, etc. Assim também, cidades como Benares, Duáraca, que foi construída por Cristian, mas Duáraca Duáraca continha 16.108 palácios, palácios, além de todas as casas e parques, etc. Tudo isso foi descoberto, considerado atualmente o maior sítio arqueológico do planeta, que está aí no fundo da Baía de Duáraca, no noroeste da Índia. Então a pergunta é, uma civilização baseia-se, é orientada por uma linha de pensamento, correto? Assim como a civilização ocidental, ela tem sua base, sobretudo, enfim, a democracia, e a república, ela recuperou suas bases, sua orientação, no conceito grego e romano, mais tarde, de vida. Dali vê a república, a democracia, é aquilo que orienta, a grosso modo, o pensamento ocidental. Assim também, aquilo que orientou a civilização védica por milhares e milhares de anos, foi o pensamento védico. E quem originou, quem deu origem ao pensamento védico? O Cristo. Ele diz no Bhagavad Gita, eu dei as vendas, as vendas vieram de mim. Há muito, 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 muito tempo atrás, antes de Cristo vir a este planeta, ele já havia dado os vendas. E ele retornou, há cinco anos atrás, para reconstituir a sessão discipulada do Bhagavad Gita que havia se rompido. Ele diz no Bhagavad Gita, eu voltei para Arjuna, eu voltei para restabelecer a sessão discipulada do Gita que se rompeu. Ou seja, o Gita já existia no planeta Terra há muito tempo atrás, há milhares de anos. Porque os vendas não são livros que tratam de temas temporários, os vendas tratam de temas universais, temas que não estão sujeitos a mudanças do tempo. Temos, por exemplo, como a mente humana, os sentidos, a psicologia, as emoções, a inteligência, a ação, a natureza de ser. São conceitos que transcendem tempo, raça, civilização, etc. Esses conceitos são tratados nos vendas. Por isso os vendas são apreciados até hoje. E, finalmente, os vendas também mostram que a verdade absoluta é uma pessoa. Tem seu aspecto pessoal, assim como nós somos pessoas, temos uma inteligência, temos a personalidade, temos emoções, temos opiniões. Assim também o tem a verdade absoluta. E a quinta escola filosófica, chamada Mayavada, a escola de Shankara, é a escola impersonalista, que advoga que a verdade absoluta, que a verdade última, é uma luz. É uma luz. A resposta que as escolas vão identificar é que sim, é verdade. A verdade absoluta também é uma luz. Brahmeti, paramatmeti, vagavanitishogya. Porém, Brahmeti, o aspecto da luz, é um aspecto da verdade absoluta. Que Deus é a luz. Sim, existe um estado onde pode-se compreender que tudo repousa no que chama Brahman, essa luz divina. Porém, além do Brahman, existe uma pessoa que é a origem dessa manifestação, que ama-se. Da onde tudo emana. Os verdes são os seguintes exemplos, mas é um momento que muitos filmes. Por exemplo, o Sol. Podemos perceber o Sol em três aspectos.